Antes de começar o vídeo, eu tenho que informar. Está chovendo muito lá fora. Agora são 3h40 da tarde aqui da Dinamarca, horário de Copenhagen. Hoje é dia 27 de agosto. Está chovendo muito, os carros estão passando, então está com barulho. Não tem como controlar isso. Peço desculpas a todos vocês. Escolhi a pior hora para gravar, mas é isso aí. Está barulho lá fora, então é isso. Se você não me conhece e caiu de paraquedas aqui no meu canal, meu nome é Wesley Noturno. Eu sou um brasileiro que vive na Europa há 7 anos e 7 meses. Eu moro aqui na Dinamarca há 1 ano e 7 meses e é isso. Bem, eu quero fazer esse vídeo para agradecer a todas as pessoas que deixaram mensagens de força, de positividade e de apoio mesmo. Não só para mim, mas para todos os meus familiares. Então, muito obrigado para todas as pessoas que comentaram, mandaram mensagens para mim lá no Instagram, ao Wesley Noturno. Muito obrigado por todas as pessoas que mandaram e deixaram mensagens aqui no canal também. ou lá na minha página do Facebook, que é Wesley Noturno. Para as pessoas que mandaram mensagem de todos os cantos do mundo, desejando força, orando, rezando, fazendo magia, torcendo para que tudo corra bem com a minha família. Muito obrigado de verdade. Foram dias difíceis, estão sendo dias tristes e super pesados para todos nós. Há consequências do acidente, né? Não só pelo fato da perda da minha prima, mas pelo que está acontecendo com a Helena, que é a filha da minha outra prima. Enfim, se você caiu aqui de paraquedas, eu perdi a minha prima no dia 14. O vídeo de hoje, ele é para encerrar uma etapa, né? Eu preciso... Eu não posso ligar a câmera e começar do nada, como se nada tivesse acontecido. Eu não iria conseguir dar sequência, fazendo um Wesley Responde, fazendo um vídeo de alerta, sem encerrar aqui essa etapa, né? Foram dias muito difíceis para mim, não só para mim, mas para os meus tios, para os meus pais, para os meus primos, para toda a minha família. Dia 14 de agosto, nós perdemos a Vanessa, que é a minha prima, em um acidente de moto. E ela estava acompanhada da sobrinha dela, que é a filhinha da minha prima Kelly. E foi um baque muito grande para todos nós. O falecimento da Vanessa e depois as consequências do acidente para a Helena, né? Uma criança maravilhosa, que tem apenas 5 aninhos de idade. Foi um baque muito grande para mim. O susto de receber a notícia foi muito grande. Virou, deu, não sei qual é a palavra certa, mas... Gerou uma consequência aqui também. Eu passei muito mal, eu fiquei muito nervoso. E meu marido percebeu que tinha alguma coisa de errado no meu corpo. Meu marido percebeu que o lado esquerdo do meu rosto não estava se movimentando da mesma forma do lado direito. E meu marido começou a me pressionar para procurar um médico de família e contar para ele que eu tinha tido uma crise muito forte de pânico, ataque de pânico, por conta do falecimento da minha prima. E quando eu procurei meu médico, ele me examinou, fez ali uma pré-análise. Ele viu, eu contei o que tinha acontecido, contei como eu soube e o que virou naquele dia. E estou tratando, vai ficar tudo bem comigo, né? Eu só queria... eu não posso pular, né? Como eu disse, eu não posso iniciar um Wesley Responde, um vídeo de alerta, né? Eu não posso sem antes vir aqui fechar essa passagem terrível que teve aqui na minha vida. E eu sou grato a todas as mensagens, muito obrigado a todos vocês que oraram e continuam orando por mim, pela minha família, pela Helena. Bem, dia 14 foi um dia muito atípico. Eu realmente falo para todo mundo que eu trabalho muito e isso não é mentira, eu realmente trabalho muito. Eu trabalho para dois hotéis, eu trabalho para o Airbnb, eu trabalho para o Happy Helper, que é um aplicativo que é tipo Uber, mas é um aplicativo que você contrata a pessoa que está na região mais próxima da sua casa e pode ser para tudo. Pode ser contratar para ajudar numa decoração, numa pintura, numa limpeza de casa, numa mudança de casa, para organizar o seu apartamento, para servir de Airbnb, enfim, é um aplicativo. Então eu estou sempre trabalhando muito. Eu entro no hotel, eu nunca, eu sempre vou no hotel e lá eles me direcionam. Você vai trabalhar hoje para o hotel A, você vai trabalhar hoje para o hotel B. Os dois estão ali ligados, a diferença é que a gente pega o elevador, vai para o menos um e a esquerda está um hotel, a direita está outra, os donos são os mesmos, então está aí. Quando eu saio do hotel, eu tenho sempre um Airbnb, um Happy Helper, ou seja, eu trabalho o dia todo, eu trabalho todos os dias, de segunda a segunda. A minha folga do hotel é na quarta, quarta-feira eu tenho um Happy Helper e um Airbnb e ainda tenho aula depois, ou seja, quarta-feira eu saio de casa às seis da manhã para entrar às oito e retorno para casa por volta das onze horas da noite. E, enfim, dia quatorze, meu marido foi para uma outra cidade porque o amigo dele estava dando uma festa de verão, uma summer's party, na summer's house dele, né, na casa de verão dele. Por trabalhar muito, eu não pude ir nessa festa e fiquei sozinho em Copenhague. Meu marido foi no dia treze, então eu ia ficar sozinho em casa treze, quatorze e quinze de agosto. Dia quatorze eu acordei para ir para o meu trabalho e eu mandei uma mensagem para a Dani, né, a gente estava conversando, não sei o que, né, bom dia Dani, bom dia Wes, dormiu bem, não sei o que, e eu até falei, Dani, eu não dormi bem não, tive um pesadelo terrível, tipo, não dormi bem. Beleza, estou tomando meu café, não sei o que, fui para o meu trabalho. Pouco antes de acabar meu turno no hotel, eu vi uma matéria que apareceu para mim no Facebook. Sabe quando você segue uma página de jornadas? Quando você segue alguma coisa e eles põem notificações? Mas eu não seguia, né, eu não seguia o site aqui de notícias e pum, apareceu a notícia ali no meu feed, eu li. Grave acidente é registrado na manhã deste sábado, em Vilhena. Uma mulher e uma criança foram encaminhadas em estado grave ao hospital regional. Eu li a matéria, fiquei em choque, mas na matéria, como eles tinham recém publicado, haviam imagens de capacete no chão, imagens das motos danificadas, havia informações que não condiziam com o que eu sei da minha família, né. Eu não tenho nenhuma prima de 25 anos de idade com uma filha de 6. E eu li a matéria, né, muito... ficou... eu senti uma coisa muito estranha, né. Não tinha nome, não tinha idade, não tinha nada, assim, sabe, não tinha uma informação completa, não tinha uma identidade aqui, mas me mexeu muito. Sabe, ficou inculcado na minha cabeça essa notícia, essa matéria. Beleza, saí do hotel, vim pra casa, tomei banho, fui pro Airbnb, trabalhei, voltei pra casa. Era noite já, eu resolvi que eu ia gravar um vídeo, sentado no sofá. E comecei, né, do jeito que eu tava, acho que eu nem fiz maquiagem nem nada, só acendei no sofá, liguei a câmera e comecei a falar da autoaceitação e falar das dificuldades que é viver no exterior e sobre a ansiedade. Finalizei o vídeo, já tava tarde da noite, era cerca de 11 horas da noite aqui, e fui no banheiro só escovar os dentes e falei, ai, vou escovar os dentes, vou deitar, eu preciso dormir porque amanhã eu tenho que trabalhar cedo. Tô escovando os dentes, de repente meu telemóvel começa a tocar e falei, não, vou me arrumar ainda, vou pra cama, passar um creminho no rosto e tal. Quando eu olho, tem cerca de 5, 6 ligações perdidas e o número do Brasil, né, mais 055, né, o DDD do Brasil, e eu fiquei, gente, não tem alguém tentando ligar do Brasil. Aí eu vi o código, né, do Estado e comecei a ficar assustado, falei, tem muita ligação do Brasil. Foi tempo de eu pensar se eu ligava ou não, apareceu a chamada de novo e eu aceitei. E quando eu aceitei, era meu primo, desesperado, ele achou que eu já sabia e ele me deu a notícia e eu fiquei em choque, eu lembro que o meu rosto todo formigava, o meu pescoço, e eu comecei a chorar, comecei a gritar e eu sei, eu não sei se essa ligação caiu, o que aconteceu. Eu sei que logo em seguida, uma amiga muito próxima da minha família, a Kersi, me ligou e ela falava que ia me acalmar, ia ficar comigo no telefone até eu ficar calmo. E foi um baque tão grande que eu liguei com meu marido, meu marido cancelou, meu marido cancelou o roteiro ali que ele tinha preparado, veio pra Copenhagen de volta, mas eram duas horas e meia de trem, ele perdeu o primeiro trem, sei que demorou muito pra ele chegar aqui em Copenhagen e quando ele chegou e me viu, eu tava num estado assim, tão fora de mim, da casinha, eu tinha chorado tanto, eu tava tão inchado, eu tava tão... que ele olhou pra mim e falou, você precisa ligar pro médico agora. E eu... sabe, eu queria ficar em silêncio, eu queria viver, eu queria passar por aquele momento sozinho, não queria que ninguém invadisse a minha dor, o meu espaço. E eu falava, não vou, não vou ligar pro médico nenhum, tá tudo bem comigo, eu não tô com depressão, tô com ansiedade, não, minha prima morreu, eu tô... E ele, não, você precisa ligar pro médico porque o seu rosto tá estranho, seu rosto tá muito estranho, seu olho tá estranho, seu lado esquerdo tá diferente, tá estranho. E eu não falei, não tá, não tá, não tá. E ele perguntou, você já olhou no espelho? Eu falei, não, eu estive na rua chorando, estive no jardim, sei lá, não parei. Quando eu olhei no espelho, de fato, eu me mexia, eu fazia o movimento assim, até meu olho, assim, o direito mexia certinho, o meu... O lado daqui não mexia, tava paralisado. É... eu não tinha cabeça pra ligar pra médico, não tinha cabeça pra nada. Eu falei pra ele, resolva pra mim, liga, liga pra mim, pro médico, manda mensagem, não sei. Eu não consegui, eu tinha que trabalhar no dia seguinte, e quando ele chegou em casa, eu acho que era umas duas horas da manhã, três horas, duas, três horas da manhã. Eu falei, eu não consigo, eu não vou conseguir trabalhar amanhã, eu não vou conseguir trabalhar amanhã. Tô passando muito, muito mal. Ele mandou mensagens pro hotel, mandou mensagens pro meu supervisor. E não consegui dormir, foi... A sensação que eu tinha era de tá afundando, afundando, afundando. Eu não conseguia fazer nada, não conseguia responder ninguém. Eu queria ter notícia 24 horas, o que tava acontecendo no Brasil. O meu supervisor foi maravilhoso comigo. Ele falou, não se preocupa, fique em casa. Mas, eu precisava passar pelo meu luto, sozinho. Porque, quando você está presencialmente, você vai, você passa pelo seu luto. Você vai ao galório, você assiste ao enterro. E esse processo te ajuda a entender. Eu não sei se a palavra certa seria superar, porque eu não superei nada. Mas, conforta entender, conforta saber, conforta ver. E eu queria passar por esse processo, sozinho. Porque era minha dor, era o meu momento. Eu queria, sabe... Eu fui até uma loja, eu escolhi as rosas mais lindas que eu vi lá. No domingo de manhã, que seria o mesmo dia em que minha prima seria enterrada. Por conta da pandemia, não pôde ter o velório, como de costume, né? Que a gente vela a noite toda, pelo menos assim, no estado que eu cresci. Foi algo muito rápido, né? Até liberarem o corpo dela, que liberaram por volta das 11. Foi muito rápido. Ela foi enterrada... O corpo acho que foi liberado às 11h30, meio-dia, duas horas da tarde e ela foi enterrada. Eu... Eu precisei fazer esse ritual do enterro por aqui, porque senão eu não ia sobreviver, eu não ia aguentar. Fui numa loja, comprei as flores mais lindas que eu vi, fui até uma praia vazia, fiz o meu ritual, acendi as minhas velas, mas conversei com tudo aquilo que eu acredito, com tudo aquilo que me dá força pra estar aqui, pra fazer o que eu faço. Pedi muita, muita força pra mim, pros meus tios, pras minhas primas, pra toda a minha família e pra Helena, que tava ainda em estado grave no hospital. Ela tava anestesiada ainda. Quando eu joguia as flores no mar, quando eu lancei as flores ao mar, eu sentia uma dor e um vazio tão grande, tão imenso. Eu via... Eu via as flores sendo levadas pra longe e eu sentia que um pedacinho de mim tava lá junto. E eu precisei passar por esse processo sozinho. Meu marido queria me acompanhar, eu falei, não, eu preciso tá sozinho. Preciso tá sozinho pra chorar, eu preciso tá sozinho pra gritar, pra pedir ajuda, pra acender uma vela, pra conversar com o universo. Eu preciso sentir, eu preciso vivenciar tudo isso no meu espaço, no meu tempo, no meu círculo. No meu círculo. E eu fiquei lá até não ver mais as flores. O pior de morar no exterior é você perder as pessoas que você ama e você não poder ir. Eu tenho dinheiro pra comprar passagem, mas pelo tempo, eu não ia chegar lá a tempo. Tem a questão do corona, de fazer todos os negócios que eles pedem. Ai... Ai... Uma parte de mim queria pular na água, procurar as flores, e era muito estranho, e outra parte de mim queria sair, se afastar e tentar ficar bem, porque eu sabia que eu estava muito, muito desesperado, eu sabia que eu não estava bem, eu já tive picos de depressão no decorrer dos anos, do mais alto ao mais baixo, e se eu fosse avaliar de 0 a 10, eu diria que eu estava em 11, eu estava tão mal, mas tão mal, que eu mandei uma mensagem para o meu médico, e imediatamente ele me passou um número de emergência para você ligar caso aconteça alguma coisa, caso te dê vontade de fazer alguma coisa. Também estou aguardando os outros médicos que vão entrar em contato comigo nas próximas semanas. O médico me fez uma pré-avaliação devido à paralisia facial que aconteceu, me explicou que tinha sido uma reação, mas não é nada grave, é algo que está sendo tratado, vai ser tratado, e foi uma coisa assim, tão fora do controle, que eu não queria mais comer, eu não queria mais trabalhar, eu fui trabalhar, eu tive um ataque de pânico, eu comecei a chorar no trabalho, eu escutei o áudio do meu tio e eu nunca, em toda a minha vida, eu nunca vi meu tio tão para baixo. Eu não sabia o que falar para o meu tio, eu não sabia o que falar para a minha tia, eu só chorava de manhã, de tarde, à noite, nem a Tainara, que é minha melhor amiga, minha irmã, eu conseguia falar com ela. A Helena, ela passou por inúmeras cirurgias, saiu uma matéria no dia 18, dizendo, menina de 5 anos, que sobreviveu ao acidente, que matou sua tia, passa por uma nova cirurgia ortopédica. O médico disse que será preciso aguardar por 90 dias para avaliar o sucesso do procedimento. Desde o dia 1 do acidente, a Helena passou por tantas cirurgias, as imagens que a gente tem acesso no grupo da família são de partir o coração. Dói muito saber que ela está sentindo dor, saber que a cirurgia 1 ou 2 não deu certo e precisará de uma 3, 4. A gente pensou, sabe, passa um filme na minha cabeça. Eu iria conhecer a Helena em novembro deste ano e eu estava justamente conversando com a Vanessa porque a Kelly viria para a Europa conhecer e eu conheceria a filha dela, que nasceu há 5 anos atrás. Eu estou aqui há 7 e eu não conheci ela. E eu estava tão empolgado porque eu iria apresentar meu marido a um familiar meu e eu vou conhecer a Helena, não sei se será esse aqui na Europa, mas depois do que aconteceu, só reforça que a gente realmente não tem controle de nada. Depois saiu mais uma matéria que os familiares da Vanessa prestaram homenagens à jovem que faria 26 anos hoje e isso foi no dia do aniversário da minha prima. Minha prima morreu faltando 3 dias para ela completar 26 anos de idade. Ela era uma irmã para mim. Ela dividiu comigo momentos importantes da minha vida, momentos maravilhosos. Ela foi uma das primeiras pessoas, ela e o Magno, meus dois primos, eu contei para os dois juntos, foram os primeiros no mundo a ouvirem da minha boca, saberem de mim, a minha orientação sexual e tudo o que eu sou, os meus pensamentos. Era o elo perfeito. Nos protegíamos, nos cuidávamos e foi muito difícil para mim. Depois saíram inúmeras matérias, até o responsável pelo acidente deu a entrevista dele, os 15 minutinhos que ele precisava de fama. E tudo isso foi muito revoltante, tudo isso mexeu muito comigo. Eu voltei a precisar de medicamentos ansiolíticos, mas vai ficar tudo bem, vai ficar tudo sob controle. E hoje eu estou dando mais esse passo de vir aqui, contar para vocês, agradecer vocês e poder virar essa página, pelo menos aqui online, para poder tentar retomar a vida. Assim como meu tio voltou ao trabalho, depois de dias difíceis, a gente está tentando voltar, né? A trabalhar, a fazer alguma coisa. Hoje, dia 27, a minha priminha, a Helena, teve alta do hospital. Então, mais uma vez, obrigado por todos vocês que oraram. Continuem orando, porque ela ainda vai, né, segue ainda nas próximas semanas sobre observação, mas hoje ela teve alta e a partir de agora ela vai poder estar próximo dos meus tios, dos meus familiares e isso vai ser muito importante, porque até agora ela esteve apenas acompanhada da mãe em outra cidade. e para encerrar esse ciclo e ir começando, encerrando e começando, porque sempre assim, eu fiz uma tatuagem que representa a eternidade, o ego. E foi importante para mim, eu vou deixar uma foto porque eu não vou dar zoom, mas foi muito importante para mim sentir a dor da tatuagem sendo feita. Eu liguei para o tatuador e falei, eu preciso sentir alguém ferindo e pondo para fora tudo o que eu estou sentindo por dentro e eu quero fazer algo que deixe eternizado e que me ajude a passar por essa fase. Anywhere you go, anywhere you go, give it all Anywhere you say, anywhere you say, anywhere Anywhere you say, 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito obrigado Dani Bojone, que ofereceu todo tipo de suporte. Obrigado Tainara, obrigado todos, todos, todos vocês. Pra já é nessa que eu vou. Um grande abraço pra todos vocês. Fui.